Turma da Mônica em O Coelhinho Amarelo Ah, a noite da turma clássica Todo mês, a turma se reúne na casa da Mônica para relembrar antigas aventuras Mônica 160? Isso! Sempre levam algo diferente para compartilhar com os amigos Certa vez, o Cebolinha trouxe um baú da edição 4 de 1973 Ainda não consegui abrir Eu trouxe ela lá, a lagosta da edição 194 de 96 Eu trouxe o Sossamir da edição 20 de 2008 E aí, vamos assistir desenhos? Mas hoje, algo diferente está para acontecer Entrem! Eu trouxe o Galutão das Tilas dos anos 60 Quê? Brincadeira! Eu trouxe a flauta da edição 6 de 73 Que leigo! Esqueci que ela tolaia bichos Hum... Oi gente! Eu trouxe a Denise da edição... Qual edição é você? Ai meu pai! Realiza! Denise só tem uma! Ah! Criança Maria do concurso de Denise's Mônica 160 de 2000 Abafo com a sua amiga! Eu trouxe o Xaveco porque a Xabel não quis vir E eu tenho que aguentar isso E você, Mô? O que tem pra mostrar pra nós? Eu? Bem... Eu já volto Ai! O que eu poderia mostrar pra turma e calça? Roupa da Cleidia voadora da Mônica 41 de 73 Ou a fantasia de ratinho da Mônica 99 de 78 Mônica, seu coelhinho está amarelo? Sim... Ele tá doente Não, não é o Sansão O quê? Existe outro coelho além do Sansão? Existe, ué! E eu vou contar a origem do coelhinho amarelo Lá pois! Isso é muito mais excitante que ver Limoelo versus Pilapolinha A minha versão é muito melhor Mas eu ainda nem comecei a contar É Denise, deixa de ser chata E deixa a Mônica contar a historinha tosca dela Mas tudo bem, vamos fazer diferente Quero ver quem é de minha como ganhei este coelhinho Eu primeiro, eu primeiro Vai Cebolinha Muito bem, preparem-se Pois eu vou contar a mais incrível história sobre a origem do Coelho do Sol Os coelhinhos atolavam o ídolo, o Coelho do Sol Mas entre eles havia um coelho muito mal chamado Chavecoelho Ei, eu protesto! Eu falei coelho! Tem nada a ver com você Continuando Ele lobou o ídolo, foi pego pelos gualdas E o Mago Paulo Coelho Acabou transformando o Chavecoelho em um coelho de pelúcia amalelo Aí, anos depois, o Tata talavou da Mônica Pode parar Cebolinha, não foi nada disso Claro que não foi! A minha versão é muito melhor Tudo aconteceu no Vale dos Unipones Alados Onde vivia uma família de pôneis muito feliz Mas lá era tudo branco Eles não conheciam outras cores Daí, um dia, uma vada madrinha apareceu e criou os animais das cores Entre eles, o Coelho Amarelo Depois de espalharem as cores pelo mundo Esses animais viraram bichinhos de pelúcia e foram parar em uma loja de brinquedos Mas só um deles foi vendido O Coelhinho de Pelúcia da Mônica Bela história, Magali Mas não foi assim Vai pegar sua recompensa Um pudim que eu deixei na geladeira Bela história? Você ainda não ouviu a minha A gente precisa mesmo ouvir isso Cebolinha! Prepare-se, pois eu vou contar sobre o grande Coelho Dourado O Planeta Coelípto, o cientista Coelho Aéu Sabendo que seu planeta iria explodir, correu para salvar um de seus 500 filhos Daí, ele e sua esposa decidiram colocar o pequeno Coelho em uma espaçonave e enviar para o planeta Terra Ei, isso é uma mistura de origens de super-heróis Invejoso Como eu dizia, sua nave caiu numa mansão, onde vivia um casal de morcegos que o criou Quando cresceu, ele descobriu que tinha super-poderes Mas, como todo herói, tinha um ponto fraco, o soluço Se ele soluçasse três vezes, viraria um coelhinho de pelúcia E como ele soluçou quatro vezes, nunca mais voltou a ser super-herói E foi assim que o pai da Mônica achou ele e o levou para casa Ah, muito criativo Rapá, eu ainda vou ser roteirista do Maurício de Souza Chega! Eu vou contar de uma vez por todas a origem de... Hércules, o Coelhinho Amarelo O nome dele é Hércules Faz sentido, o outro é Sansão Quietos! Na galáxia de Carota, que fica na constelação da Lebre Existiam os três reinos das lebres Reinavam Leopoldo I Veloz Ório Visionário E seu vago Pompom de Serro E existia Lepos, o Mago Que almejava o poder e ia acabar com a paz E ele conseguiu criando intrigas E fazendo os três reinos brigarem entre si Leopoldo disse que pareça o quê? Um hamster, majestade A guerra durou anos E quando estavam enfraquecidos Por que começamos a guerra? Não lembro Lepos tomou o poder E se tornou o imperador das lebres e coelhos Rapaz, que história de arrepiar os cabelos Nem me fole Você não conta, Cebolinha? Pindalolas Continua! Vai, amiga! Adoro a sua versão do diretor Os três reinos das lebres resolveram pedir ajuda aos sete reinos dos arcos E se uniram contra lepos Precisamos derrotá-lo Como? Usando seu pompom de ferro? Senhores! Não sabia que nascia pompom em hamster Ah, então é verdade Senhores! Desculpe, Lady Monicoel Temos que usar magia pra vencer um mago Nós os feiticeiros, fadas, magos e xamãs dos sete reinos dos arcos Temos uma solução E se chama... Ercoelho! Oh! Ele é forte Impressionante Ah, não! Esse é o Jarbas Este é o Ercoelho Mas... 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 É um coelho de pelúcia? Sim! Mas quando borrifamos com a solução mágica da cenoura cósmica... Oh! Outra vez! Ercoelho, meu herói! Sou seu selvo, Princesa Selvo? Princesa? Ele fala como Cebolinha? O que que tem? Eu acho fofo! É... quer dizer... Ato falho, amiga Onde eu estava? Ah, sim! Ercoelho liderou os sete reinos na retomada do palácio Derrotando inclusive os terríveis lagu-monfos, criados pela magia de Lepos Na sala do trono, Ercoelho trava uma batalha épica com Lepos Ha ha! Venci de novo, patão! Com mil vilanias! Como mau perdedor, Lepos usa sua magia em Ercoelho, tirando seu encanto Ha! Transformando outra vez em Coelhinho Ha ha ha! Quem é patão agora? Oh, pobre Ercoelho! Acabou, Lady Monicoel No fim, os dentuços baixinhos e gordinhos sempre perdem Ha 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 ha! Então, Monicoel girou seu amado coelhinho e... Acertou Lepos! Foi a primeira coelhada da história! Lepos foi preso e Monicoel ficou triste pelo seu coelhinho Enquanto todos celebravam a paz, ela preparava uma pequena nave Acabou a solução mágica da Cenoura Cósmica Mas a sua força permanece aí dentro de você E só poderá passar essa força pra quem te der um abraço dentuço Oh, espero que você encontre esse alguém Hum... Ele não pode ficar? Não! Aqui ele seria disputado e causaria novas guerras Ele nasceu pra ser especial Pra alguém especial Amiga Tobége, era você? Ei, o seu primeiro coelhinho não foi o Sansão? Esse pegadinho! Calma! Não era eu! Luisa! O que é isso? Ah, coelho do céu! É meu! Melhor não! Ah ha ha ha! Ah ha 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 ha! Tá bom, mocinha! E como vamos chamá-lo? Olha, parece que tem algo escrito aqui É coelho? Parece coisa de roteirista de quadrinhos Vamos chamá-lo de Hércules Abá! A mamãe não largava aquele coelho E um dia conheceu o papai Casaram E como ela não largava o coelho Quando eu nasci, o papai me deu o Sansão Ah ha 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 Quando eu fiz um aninho Mamãe me deu o Hércules E o abracei e senti algo estranho Muito estranho Mamãe! Tô fatinha! Quer papá? Mônica! Filha, solte o coelho e vem com a mamãe Quê? Selecione o idioma para exibir o holograma? Português, Brasil Muito bem! Então, Lady Monicoel Contou toda a história de Hércules E de onde ele tinha vindo Além do segredo de sua força E agora vamos falar sobre coelhadas Então a mamãe achou melhor eu brincar com o Hércules só em casa E fora, eu levava o Sansão Por isso vocês nunca viram ele Turma Mercericórdia criatura, isso são horas Me liga depois Ai, gente, isso é brincadeira, né Mônica? É? É! História de Niná que eu contava pra ela É! Eu comprei o Hércules na loja do seu Jura Porque a Mônica tinha perdido o Sansão Foi isso Maravilha! Agora cadê meu celular? Deve ter caído embaixo do sofá Ai! Ah! O segredo foi nivelado! Agora sabemos porque a Mônica é forte Não! Impressão sua! Ela é forte porque come espinafre e alcachofra É! Põe o sofá no chão, filha! Ah, tá! Ei! Eu como espinafre e alcachofra e não sou forte! Ah, vai ver que é um tipo de espinafre e alcachofra diferente Sabia que tinha uma explicação que faria sentido Bom, melhor irem pra casa ou as mães de vocês ficam preocupadas Mãe, sua mãe tem razão, meu anjo Anjo? Quer apanhar com qual? Calamba! Como tá tarde! Tarde? São 8 horas 8 horas pra criança da nossa idade é tarde Eu ainda vou jantar Aliás, será que eu poderia? Claro, Magali! Leve o que sobrou da noite clássica nos patinhos plásticos Tchau, amiga! Ei, Denise! Não tá esquecendo nada? Ai, que cabeça minha! Tchau! Tchau! Fala sério! Ufa! Foi por pouco Ai, desculpa, mãe! Eu queria impressionar a turma e me empolguei Oh, mas você não precisa impressionar ninguém, filha Você é a Mônica e todo mundo te adora Tchau! Tchau! Vamos? Vamos! Aqui ele está seguro Sim, mamãe! Oh! Você viu o que eu vi, Cascão? Vi? Sabe o que isso significa? Além de descobrir a origem da força da Mônica, descobrimos a Mônica Verna? Não! É pior! Pior? Claro! Além do coelho azul, agora tem um coelho amalelo pra dar um ós Cara, você tem problema Venha! Eu tenho um plano E dessa vez vai ser infalível Sério? Já pensou em análise? Turma da Mônica em... Socorro! Polícia! Pegadrão! Ele vai por ali! Deixa comigo! Esses paspalhos nunca vão conseguir me pegar Deixe preso! Não! Não! Por favor! Eu não fiz nada! Eu nem sei como esse colar veio parar na minha mão e... Não adianta reclamar, eu te peguei no flagra Comigo é assim, vacilou, dançou Que? Como é que é? E olha lá! A dentuça pegou mais um! É! Ela embidutou de vez! O que tá acontecendo? Você tá preso! Fim de papo! Quem é chicola? Sei lá! Nunca vi mais gordo! Ei! Como assim? Que brincadeira é essa? É polícia ladrão! Não conhece? É claro que eu conheço! Mas eu não tô brincando! Não? Então por que você tá com essa fantasia? Fantasia? Ora! Que insulto! Isso aqui é... É! 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 Eu tô usando uma fantasia de bandido pra brincar de polícia ladrão! E aí, turma? Qual é o nosso plano de fuga? Hum... Plano de fuga? Se tá doente da cabeça? Isso aqui é uma prisão de segurança máxima! É impossível fugir! Segurança máxima? Essa é boa! Vocês estão falando dessa linha de giz riscada no chão? Eu posso passar por cima disso quando o quê? Zé... Não! Não estamos falando da linha de giz no chão! Muito bem, engraçadinho! Pode voltar pra sua cela! Viu só? A Mônica endoidou de vez! É! Ela acha que é uma policial de verdade! Mas por quê? O que aconteceu? Tudo começou hoje de manhã! A gente tava brincando de polícia e ladrão! E ela tinha que capturar e prender nós dois! Sim! E daí? Daí que no meio da correria, ela escorregou numa casca de banana e bateu a cabeça! E quando acordou, ela achou que era uma policial e nós dois éramos bandidos! E agora essa doida não deixa a gente sair daqui! Nós estamos aqui desde de manhã! Desse jeito, a gente vai passar o resto da vida preso! O resto da vida? Eu não posso ficar aqui tanto tempo! Eu tenho que fugir! A polícia inteira está no meu pé! E daí? Eu vou perder a final do campeonato de bolinha de gude? E eu vou perder a minha novela! O quê? Eu disse novela? Eu queria dizer futebol! É isso? Eu vou perder o meu futebol! Eu não quero nem saber! Eu vou sair daqui agora mesmo! Nem que pra isso eu tenha que dar um jeito nessa baixinha! Ai, quem é baixinha? Vamos parar com esse raclaclá aí dentro! É bom que vocês nem estejam pensando em fugir, porque senão... Eu tô aqui pra manter a lei e a ordem no bairro do limoeiro! Escuta aqui, menininha! Você sabe com quem está se metendo? Ah! Eles estão fugindo! Chih, sujou! Espera aí! Me solta! Olha, Gastão! Temos as canelas! Ai, 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 ai! O que foi isso? A Mônica endoidou! Socorro! É policial Mônica pra você! Agora vamos levantando que vai todo mundo pro chilindro! Essa é boa! Eu não acredito que uma menininha de nada conseguiu capturar um bandidão da minha categoria! Aham! Eu sabia que você não era uma criança usando fantasia de bandido! Vamos andando! Você está preso! Duas vezes! Bolas! Com licença! Não que eu queira interromper, mas esse bandido aí já tem dono! Mônica, você sabe o que está fazendo? Ele é um policial de verdade! Ué, eu sou o quê? Uma doida numa fantasia de carnaval? B-b-bom, é, ah... Imagina! Olha aqui, Nené! A brincadeira está muito boa, mas eu tenho que ir agora, tá? Brincadeira? Que graça de menina! Sim! Um amor! Já saquei tudo! Você deve ser um comparsa dele tentando me enganar, não é? Desta vez vai todo mundo pra trás das grades! E agora o que vamos fazer? Sei lá! Eu não acredito que isso está acontecendo de verdade! E não está! É só um desenho, lembra? Ah, eu tive uma ideia! E se a gente acertasse a cabeça da Mônica de novo? É mesmo! Assim ela lê com velaria a memória perdida! Ei, ei, ei! Que ideia é essa? Enquanto eu estiver aqui, não vou permitir que ninguém bata numa menininha frágil e inocente! Frágil e inocente... Mas é só uma pancadinha de nada! É, basta um cofre ou um cano cair na cabeça dela, e aí... Nada disso! Esqueçam! Então, era uma vez o meu campeonato de bolinhas e gude! E a minha novela, quer dizer, o meu futebol! Só um milagre pode nos salvar agora! Ai! Olha o anjinho! Viva! É um milagre! Desculpa, Mônica! Eu trombei com os pelicanos míopes que estavam voando pro sul e acabei caindo aqui! Você tá bem? É claro que estou, anjinho! Que pergunta! Viva! Viva! Que bom que você voltou ao normal, Mônica! Vamos pra delegacia agora? Vamos sim! Como assim? Eu não estava normal? Ei! E a nossa brincadeira de polícia e ladrão? Vamos continuar? Ah! Acho melhor não, Moniquinha! Escuta! Por que não pensamos numa outra coisa pra brincar, hein? Ai! Corre, Magali! Que? Cascão? Cebolinha? O que aconteceu? Ai! Nós estávamos brincando com a Mônica quando ela escolegou numa casca de banana e bateu a cabeça! Espera aí! E do que vocês estavam brincando desta vez? Ai! Cobla seca! Ai, mas que calor! Ai! Ai! Paiê! Paiê! Monta a minha piscina! Ai, filha, tá muito calor! Eu vou ficar suado! Ai, papai! Ai, você fica na piscina comigo! Hum, não dá pra resistir. Epa! Que delícia! Alguém quer suco? Opa! Mônica! Posso ir também? Claro! Sempre cabe mais um. Turma! O pai da Mônica montou a piscina! Oba! Primeirão! Primeirão! Epa! Uou! É! Que legal! Opa! Uou! Chega pra lá! Só pra lá! Empurra! Tá apertado! Opa! Ah, que tranquilidade! Opa! Só achei isso aqui! Sai daí! Assim tá bom! Turma da Mônica em... Inseturminha! Opa! 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 Tala-lá-lá-lá-lá! Ha-ha! Meus pais tiveram mesmo uma ótima ideia de vir passar o feriadão nesse sítio, né? Como assim seus pais? A ideia foi dos meus pais! Não, não! Seus pais só estão dividindo as despesas! A ideia foi dos meus pais! Dos meus! Dos meus! 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 O que é isso? N-n-não! Vão brigar aqui! Quieto! Vocês são leles convidados! Não apitam nada! Qual é? Eu só vim porque a Mônica insistiu muito, viu? É verdade, minha amiga! Você também insistiu pra ouvir, Cebolinha, lembra? Você falou que ia ser idosa aguentar por três dias essa chata bobona da boca! Telação! Não vamos brigá-la aqui, né? Tá bem! Olha, turma! Quantas florcinhas tem aqui no campo! Nha-nha-nha-nha! E quantas frutas? Hummm! Ah! Tá bichada! Ei, turma! Venha ver! Quantos sapos! Ah! E olha só que linda teia de alanha! Linda? Onde? Ai, vocês gostam de cada coisa! Mas é verdade! Imagina o trabalho que essa lanha teve pra tecer essa teia toda! Coitadinha! Ah, dá um tempo! Vai, Cebolinha! Ai, quanta mosca! Sai, sai, sai! Olha só! Tem muitas plantações por aqui! O que será aquela ali? Foi como eu lhe disse! É uma praga! Os insetos estão acabando com o meu algodão! Calma, Coronel Policarpo! A minha companhia, a Devastadora, tem o melhor a lhe oferecer em matéria de inseticida! É uma fórmula novíssima, tecnologia de ponta! Nosso lema é, Devastadora lá em cima e abaixo os insetos! Tá bem, tá bem! Pode pulverizar minha plantação! Mas eu só pago depois de ver os resultados! Tudo bem! Não vai se arrepender! Lá está a plantação! É hora de deixar cair! O que é isso? Escureceu de repente! Ai, será que vai chover? Bem, está feito! Tomara que funcione! Na verdade, este inseticida ainda está em fase de testes! Hahahaha! 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 Ufa! Parece que está passando! Ai! Ai! Que horror! Ih, turma! O cabelo de vocês está diferente! Hã? 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 Ai, que nojo de mim! Acho que eu vou desmaiar! Hã? Espera um pouco, Mônica! Acabe de ouvir as más notícias primeiro! Olha só a cerca onde estávamos debruçados! Hã? Hã? Céus! Como isso foi acontecer? E eu? Virei justo uma... Hã? Minhoquinha! Ai, Mônica! Minha amiga! Me abraça! Hã? 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 Você está com nojo de mim! Hã? Hã? Desculpe, Magali! Esqueci que eu também fidei um bicho horroroso! Pô, Mônica! Bicho loloso você sempre foi, né? Como é que é o negócio? Ei, olha só, dentoçona! Seu grilo tem suas vantagens! Hã? Hum! Ser mosca também! Bobona! Chatona! Gusmenta! Viu? Eu posso voar! Hã? 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 Acontece que eu também! Hã? 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 Salve-se quem puder! Hã? 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 Esses bobos ficam se distraindo com besteira Em vez de se ligarem no mais importante que é Comida! Tô chegando! Tô chegando! Sai pra lá, enxerida! Essa já tem dona! Aquela parece que está vazia! Isto é o paraíso! Até que é bom ser minhoquinha! Cebolinha, sai daí! Essa é a teia da aranha! Eu sei! Mas eu não consigo! Ahá! Já vi vocês, moleques! Ai, o que é isso? É grudento! É uma teia de aranha! Nem com minha força consigo me soltar! É! Teias de aranha são assim mesmo! Elásticas e inexistentes! Assim! Nenhuma presa escapa do papo da aranha! O quê? Então ela vai nos comer? Cebolinha, precisamos dar um jeito de fugir enquanto a aranha não está aqui e... O quê que é isso? Ai! Tarde demais! Cascão, aproveita que você está sob e vai buscar ajuda! De quem? Dos nossos pais! Lápido! É pra já! Ai! Ai! O que foi isso agora? Os sacos! Ai! Minha mãe! Ai! Finalmente! O sítio! Aqui estarei a salvo! Lá está o pai do Cebolinha! Ei! Seu Cebola! Seu filho está em perigo! Ei! O que foi, querido? Uma mosca danada! Me ajuda a caçar! O que está acontecendo aqui? Isso aqui está cheio de moscas! Esperem aí! Acho que tem o que é preciso na mala! Ai! Comi a valer! Agora vou dar uma descansadinha! Ei! O que foi isso? Opa! Uma maçã madurinha! Ei! Eu estou aqui! Mas que coisa! Será que ele não vê que é uma santa bichada? Ai! Essa passou perto! O Cascão não voltou até a gola! Acho que esse é o nosso fim! Cebolinha! Quero ver agora você chamar a aranha de coitadinha! Achei! Achei o inseticida! Ai! Essa não! É o nosso fim! Olha só que catástrofe! O seu inseticida ultramoderno parece que deixou os insetos mais saudáveis! Olha como devaram o meu algodão! Pois é, né? Pois é uma ova! Exijo que conserte a situação! Tá bem! Tá bem! Tenho uma carga de inseticida convencional no meu avião! Esse eu tenho certeza que funciona! Vou mandar que desenvolvam melhor o outro! Hum! Epa! Eba! Iupe! Credo! Nunca mais como maçã madura na beira da estrada! Cascão! Iupe! De onde você surgiu? Ai! Isso não importa agora! O Cebolinha e a Mólica estão em perigo e... De nada! Nós escapamos! Olha nós aqui! Eu também estou aqui! Que bom! Nós todos voltamos ao normal! Voltar ao normal de quê? Nada não, papai! Esquece! Querido, lembra daquela conversa das crianças de terem voltado ao normal? Claro! O que tem? Pois eu acho que elas não estão muito normais, não! Por quê, querida? Veja... Rápido, Cebolinha! Achei um besourinho preso na teia! Que ela é a missão de salvamento chegando! E olha aqui, seus sapos feios! Se eu pegar um de vocês caçando moscas inocentes, vão ver, hein? Atenção! Antes de comer as maçãs, veja se não tem um bichinho fofinho dentro! Turma da Mônica, hein? Duas princesas e um festinha! A Magali não está, Mônica. Ela foi pra aula de balé! Esqueci que a Magali começou a fazer balé! Oi, Cascuda! Oi, Mônica! Agora eu não posso conversar, tenho aula de violão! Tô vendo! Oi, Marina! Pintando, né? É! Que tal? Muito bom! Hã? O que foi, Mônica? Meu desenho te deixou triste? Não é isso! É que parece que todo mundo tem uma coisa legal pra fazer! E eu acabei ficando sozinha! Mas tudo bem! Eu vou ficar aqui brincando com a minha boneca! Ô, Mônica! Que baixo astral é esse? Eu brinco com você! É mesmo? Eu posso terminar depois! Então pega a sua boneca e... Ih, eu não trouxe boneca! E agora eu só tenho esta! Bom, só se... Eu usar o meu lápis pra desenhar uma boneca! Legal! Assim a gente pode brincar! Vamos lá! Pronto! Que tal? Ficou lindinha! E não é só isso! Ela anda, mexe os bracinhos... Também não precisava snobar, né? É que... Como eu ia fazer uma boneca, resolvi colocar uns dotes artísticos! Mas já que a gente tá brincando, que tal fazer um cenário também? Legal! Faz um castelo pra cada uma! Nossas bonecas podem ser princesas! Que vivem nas torres à espera de seus príncipes encantados! Olá, princesa! Como estão as coisas aí no seu castelo? Tudo bem, princesa! Estou esperando o príncipe encantado! Eu também! Faz tempo que ele foi pra caçada e não retornou! Ah, esses príncipes estão sempre atrasados! Pois é! Então... Ô Marina, esse negócio de esperar príncipe é muito monótono! Eles só aparecem no final das histórias, quando já tá tudo resolvido! Tem razão! A gente podia fazer uma coisa! Vamos desenhar um príncipe pra participar da história! Boa! Capricha aí! Pronto! Um príncipe com cavalo e tudo! Meu príncipe não vai pra nenhuma batalha! Fique por perto, querido! Ei, que história é essa de chamar meu príncipe de querido? Ih, é mesmo! Só fiz um príncipe pras nossas duas bonecas! Vou desenhar outro e... Ué, cadê meu lápis? Cebolinha, o que você tá fazendo com meu lápis? Um fosso com jacalés em volta dos castelos! Hã? Agora ninguém pode entrar nos castelos e ninguém pode sair também! Gostá-la? Tinha que aparecer esse moleque pra estragar nossa brincadeira! Devolve meu lápis, Cebolinha! Eu ainda tô usando! Pra onde ele foi? O que é isso? Hã? 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 Ah não! Um monstro gigante! O que eu sempre quis! Um monstro com galas destruidolas pra fazer tudo que eu mandar! E agora, Maria e nós estamos perdidas! Esse monstro vai esmagar tudo com suas... Ué, de quem são esses pezinhos? Eu não sabia fazer galas destruidolas, então eu desenhei esses pezinhos mesmos, tá? Sabe daqui, monstro! Vou te pegar, Cebolinha! Atrás dele, Mônica! Dá licença que é uma emergência! Vem aquele menino! Você devia ter feito um cavalo maior! Eu não sabia que a gente ia usar ele assim! Olha, uma escada! Vamos ter que abandonar o cavalo! Todo mundo sabe que cavalo não sobe escada! Puxa, que escada comprida! É uma escada lulante! Ainda bem, assim a gente não se cansa muito! Infelizmente, ela só desce! Corre, Marina! Senão a gente não chega nunca! Ufa! Até que enfim... O que é isso agora? O Cebolinha fez um frio! Pelo menos ele fez um carrinho pra gente descer! Claro! Só não fiz um frio, Cebolinha! Esse menino tá começando a me irritar! Marina, olha aquilo! É só não! Os trilhos acabam ali! Eu fiquei com uma preguiça de fazer o lesto! A gente vai cair! Não se preocupem! Eu vou fazer alguma coisa pra amontecer a queda! Então faz logo! É difícil fazer um clavecelo! Deixa eu apagar e fazer de novo! Cebolinha! Já sei! Vou fazer uma mola que é mais fácil! Mola? Pra que mola? Pra amontecer a queda! Viu? Se bem que agora elas foram mais alto ainda! E agora? Eu tenho que ir! Eu vou fazer um lago de Agoscalmas e Quintalina! Você viu pra onde ele foi? Não! Eu acho que... Hã? Saiam da frente que o Titônico vai passar! O que é isso? Um Ice-Belg? Oh não! É só uma baleia! Você me paga! Pra vocês não dizerem que eu não sou calidoso... Eu vou fazer uma coisa pra vocês! Uma porta pra vocês boialhem igual o Leonardo de Caprico! Esse menino já me cansou! Mas agora ele se deu mal! Por quê? Com essa porta que ele desenhou com o lápis mágico, nós temos uma passagem! Como é que o Leonardo de Caprico não pensou nisso? Eu sou tão ilônico! Surpresa! Ei! Como vocês chegavam aqui? Esse é pilantolinho! Eu me lendo! Devolve o lápis da Marina! Desculpe, Marina! O poder me subiu a cabeça! O que você fez foi muito feio! Agora vamos ter que apagar essa bagunça toda! Eu ajudo! E nunca mais faça isso, Cebolinha! Pode ser muito perigoso! Eu sinto muito! Se tiver um jeito de compensar tudo que eu fiz... Acho que tem sim! Você voltou, príncipe? Estávamos com saudade! Boa! Ela só que me faltava! Ela só que me faltava!